Um homem e uma mulher unidos por um forte sentimento, o mau caratismo. A identidade deles ainda é um mistério. Todos os registros até aqui mostram os dois de capacete. Eles cometem os assaltos com o suporte de uma moto. Os comerciantes da região noroeste de Goiânia estão assustados. Sim, a gente ficou sabendo, aconteceu uma farmácia aqui do lado e aqui na loja de frente também. E acaba que a gente fica um pouco com medo, né? Pede que melhore o policiamento aqui na região porque está acontecendo com muita frequência por aqui. Um dos casos foi mostrado recentemente no Cidade Alerta Goiás. O alvo foi um supermercado no Jardim Nova Esperança. O rapaz só pediu para ele não olhar para trás mesmo, porque senão ele ia atirar. Roubou tudo, os pertences dele também. E levou tudo, saiu tranquilos de capacete, só que a gente não deu para ver o rosto deles. O casal misterioso já assaltou cinco estabelecimentos aqui na região. Além do supermercado, eles também atacaram uma distribuidora de bebidas, uma farmácia, um açougue e uma loja de produtos para pets. O casal, na maioria das vezes, age da seguinte forma. O homem aguarda do lado de fora, na moto, já em posição de fuga, enquanto a mulher desce e anuncia o assalto. Ela rende os funcionários, pega todo o dinheiro do caixa, em alguns casos, passa a mão até em produtos ali da loja. Foi o que aconteceu na distribuidora de bebidas. Além de R$ 1.500, a mulher tomou para si quatro litros de uísque e quatro maços de cigarro. Há casos também em que os dois assaltantes entram juntos no estabelecimento-alvo. Foi o que aconteceu nessa loja de ração e produtos para animais de estimação no bairro Goiá, na noite da última quarta-feira. Estava somente eu e o cliente. O cliente estava fazendo o pagamento e chegaram um casal de moto rendendo o cliente, apontando arma para ele. Com isso, eles chegaram falando que queriam todo o dinheiro da loja. Aí a mulher foi, ela passou para dentro do balcão, eu abri a gaveta para ela, ela pegou todo o dinheiro. E com isso, eles ficaram ameaçando, querendo mais dinheiro, mais dinheiro. E eu só levantei a mão para cima, para não reagir. E logo em seguida, eles saíram e foram embora. Levaram aproximadamente em torno de R$ 800. Marco, que nunca tinha sido assaltado, ficou muito abalado. Apesar de toda a atenção do momento, ele consegue se lembrar das características dos bandidos. O rapaz é um rapaz alto, branco, aproximadamente de 1,85m. A moça é uma moça morena, cabelo grande, em torno de 1,70m, magrinha. E os dois estavam em uma moto CG Titã 160. Felizmente, o casal criminoso não agrediu as vítimas e não roubou os celulares e carteiras. Marco diz que essa onda de assaltos precisa chegar ao fim logo, com o envio dos dois bandidos direto para a cadeia. Eu acho que precisa melhorar o patrulhamento da polícia. É isso, e tem mais polícia na rua e capturar logo esses dois bandidos, para dar paz para quem trabalha.